O sapo não lava o pé, não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer O sapo não lava o pé, não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer Mas que chulé! E agora vamos cantar com as vogais Comecemos com a letra A A sapo não lava a pá, não lava a parca na cá Agora com a letra E Agora com o I Agora com o O A sapo não lava a pá, não lava a parca na cá A lagoa lá na lagoa, não lava a parca na cá Mas que chulé! Agora com o O A sapo não lava a pé, não lava a parca na cá Obrigado.